Vamos aê, gente, seus nóia! Vocês vão de carro e de moto? A gente vai se jogar de carro. Não, a gente vai se jogar. Ah, tá. Nossa, sério? Vamos aê! Tá, tipo, meio muito perigoso? Um pouquinho... Vamos indo, vamos indo, gente. Vambora! Oi, gente. Rapidinho, antes do vídeo aqui, vim passar pra falar pra vocês sobre The Sandbox, que é um jogo que tá patrocinando aqui o canal. É uma plataforma, um metaverso. Você pode jogar vários joguinhos, você pode fazer parkour, explorar umas dungeons, é bem divertido. Eu tô jogando em live, inclusive. E até o final de março, agora, o jogo tá aberto de graça pra todo mundo. E todo mundo que tá jogando tem a chance de ganhar mil moedinhas do jogo lá, que chama Sand, que valem simplesmente 3 mil dólares. Só fazendo os objetivos do joguinho lá. Então, se você quiser jogar, o link tá aqui na descrição. E vamos pro vídeo. Um beijo! Mano, não é o caminho pelo túnel. Eu acho que elas erraram o caminho. Eu marquei aí, dá pra seguir aí. E aí? É reto aqui, gente. E aí? Ah, é a mesma coisa. Se você quiser jogar, o chão, 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 o chão. Eu quero! Eu quero! Há milhares, há milhares! Chão, 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 chão. É o dia da celeira, cara. Olha, tem um rapaz aqui na trilha também. A perda. Isso aqui é uma contender, tá? Isso aqui é uma contender, tá? Boa, boa. Só que não tem nada a ver esse caminho que você tá fazendo. Eu só não entendo, eu só não entendo onde que guarda as coisas, se isso daqui é um container. Marca o topo e aí você consegue seguir. Capotamos. Capotamos, capotamos, capotamos. Olha, que perda é vana, olha. Ah, meu Deus. Rouba o mec do gringo, rouba o mec do gringo. Deu, deu. Não, eu vou chamar o mecânico, é o tempo de vocês subirem. Calma, eu vou chamar o mecânico. O mecânico, meu. O mecânico já tá chegando. Quebrou. 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 O quê? A porra. A porra. Não tenta fazer isso de novo. Não tenta. Tem sim, casado. Quebrou. Capoeira, silêncio, silêncio. Ele esvaiou. Ah, não. Então, mano, eu vou ter que fazer os duas coisas, velho. Guinchar ali e arrumar ali, né? Não, tem problema. Vambora, vambora. Mas tem uma mecânica aqui no norte, não tem? Só arruma ali. Deixa aí. Tem, tem. É, não deu. Porra, que trispeza, chat. Ali, arrumar ali, foda aí. Ali, arrumar ali. Falei, cara, tamo subindo já. Se a galera que tiver parada aí onde a gente capotou quiser seguindo... Mentira. Vai ficar mais fácil? Você vai subir... Não, não, não. Agora eu vou ter que subir. Eu não vou pular de carro, não, tá? Eu vou. Então desce esse carro agora. Não, eu pego mal. Desce. Não, desce. Tá bom, tá bom. Como é que eu vou pular de carro? Não, vai no porto, então. É verdade, não tá certo. Ela não vai, ela não vai porque... Como é que vai sair do porto? Não, se bem que dá, filho. Porque você vai sim. Não, eu acho que eu tenho menos chance de se machucar, velho. Eu também, eu também, eu também. Então vocês podem ir no porto. Aqui que é foda, mano. Aqui é meio perigas. Olha, 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 olha. Tudo bem? Pedro, eu tava lá em cima. Eu tava quase no lugar onde pula. Aí a onça... Não, a onça veio pular em mim. Aí eu tive que desviar. Só que aí nisso eu desviei e rolei abaixo. Não. Mano, o que que você fez com a minha moto? Olha, aqui é perigas pra cacete, tá? Só tem outro. Nossa senhora. Quase que a gente capotou. Não, não. Tem mais gente. Pedro, mas vai se jogar do carro? Mas já vai chegar se jogando? Não, mas eu... Vai ter um 5 minutos de separação. Cedeu o espaço aí. Eu cedo o espaço. Cedeu o espaço. Pra quem? Pra mim. A onça, atropela, atropela, atropela. Não, não tem por que também. Não tem por que, ela tá no habitat natural dela. Gente, gente. Não, calma, 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 calma. Ué, aproveita que o hélio do hospital já tá ali. Mano, você tem que ir ligeiro, tem que ir ligeiro. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Meu Deus. Podia ter levado a gente, né? Ai, 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 ai. Ligeiro. Ligeiro. Vambora, porra. Nossa. Gente, isso daqui não é uma boa ideia, não. Não. Na esquerda? É pra já tá com o paraquedas, é, né? Não, não, não. Calma, relaxa. Eu vou... Não vai ser assim. Não vai chegar pulando. Ah, tá. É que você é louco, né, cara? Aí... Tinha, mas ele não conseguia levar os dois juntos. Olha aí, Ana. Ó, um cachorro, um cachorro. Cachorro do mato. Ah, não é. Tirou porra. Eu tava aqui assim. Aí ela pulou em mim e eu tive que enrolar. Lobo Guaraná. Lobo Guaraná é bom. Pela direita? Pela direita, pela direita. Já fez aqui, Gaboera? De carga? Mentira. Nossa. Não, calma. De pular de carro, não. Ah, tá. Subi. Pronto. Esse carro é de quem? Fai, eu. Nossa, que que fudeu. Não, ele autorizou a usar. Estamos usando. Esse carro nunca foi tão bem usado quanto ele tá fazendo agora. Você quer uma contender? É. Ela é feita exatamente pra isso. Pra se jogar de paraquedas. Nossa, que que fudeu. Ela é, ela é, mano. Fudeu nada, fudeu nada, fudeu nada. Há milhares, Pedro Márcio. Não, milhares não tem necessidade. Foda-se. O ato de papo e ele dela fez 10. O meu, que é o XNR. A poeira não tem necessidade, há milhares. Ó, você fala a língua daqui. Olha. Mano, é o dom do toque. Há milhares zero necessidade. Pô, e a Sanchez, que perca em cima, será que tem? Tem, tem, tem. Aí, o Dante rouba. Ô, Dante, você trouxe o vídeo? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ó, a galera tem lockpick aqui pra você. Não precisa lockpick não, é só alicate. Não precisa, gente. Eu não sou mino, Dante. Falou agora. Tô com uma uso. O que que vocês me lembram? Dante, você tá bem? Eu tô bem, Karma. Calma, gente. Aqui que eu me perdi um pouco. Ah, aqui. Aqui. Aqui na frente, isso. Isso, isso, isso. Isso. Aqui, aqui. Acho que eu vou dar umas drenamina pra vocês tomarem. A direita, a direita. Nossa, aqui que pega, tá? Essa direita aqui. A gente pega. Nossa, essa direita. Estorce, estorce o carro. Lá na frente, tá? Calmou, 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 que eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Estorce, estorce. Calma, calma. Quem tá descendo? E de ré, você tem mais curva do que ir de frente. Por quê? Porque você coloca o eixo. Isso. O contrário. Estorce, 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 estorce. Gente, calmou, calmou. Isso, isso. Agora vai, agora vai. Putz, que pane. Calma, aqui é 4x4. Tá dando tração. É foda que aí tudo que a gente ganhou, a gente perdeu. Por que você vai roubar essa pedrinha aí? 40 graus, tudo de cobertura. Não, não, não. Essa pedrinha ia dar uma beola pra cabeça. Tá, não. A gente vai ter que subir e ir por outro lugar, gente. Por aqui não vai dar. Por aqui, ó. Por aqui não vai subir pelo lado. É, vou aqui pra direitinha. Isso, isso, isso. Por aqui. Isso, isso. Vai capotar. Como, como? Não, por baixo não vai dar certo. Por ali dá, por ali. Não, aqui, ó. Aqui não dá, ô, João Querido? Aqui, 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 aqui. Eu sei que aqui é suave até. Sobe, 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 sobe. Calma, calma. Ali, ó. Aqui a gente vai capotar, gente. A gente vai capotar. Calma, eu tô sendo muito inteligente. Isso. Isso. Agora vai abrir. Voltar pro outro lugar. Vai abrir. Vai abrir. Foda. A força é a resposta para tudo. Agora tem que descer. Fica na esquerda aqui agora. Ali, 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 ali. Tá, achei, achei. Não tem nem como chegar ali. Não, acho que quem que você enganou ali. Não, calma, calma, calma. Calma, relaxa, relaxa. Deixa aí na moral. Quem que tá ali? Deixa na moral. Deixa na moral. Tem o Lock in Pink. Danger. Deixa na moral. Danger. Danger. Pronto, é daqui que a gente vai, molecada. Tem uma grãzinha ali? Uma grãzinha pra dar um impulso. É, amargou. É, amargou? Não consigo dar ré, não consigo dar ré. Fodeu, fodeu, fodeu. Não, se desligar o carro aqui... Já era? Adivinha quem não dá ré mais? É. Oi, Duncan. Eu... Adivinha? Vai, vai devagar, vai devagar. Já dei se estacionado. Já dei se estacionado. Foda que não dá pra ir a milhares. É, então... Mas, peraí, essa barreira aqui, ela quebra, né? Ah, tá. Quebra. Isso. Daqui já vai. Estaciona. Estaciona. Aí, quem tiver em casa, vem aqui e me dá. E aí, o L da polícia aqui. Vou roubar as fotos. É cada uma das motas. É cada uma das motas. É cada uma das motas. Aí, é foda. Olha ele lá, olha ele lá. Dá oi. Tá gostado. Abaixa um pouco mais. Abaixa um pouquinho. Tá olhando pra mim, tá olhando pra mim. Por tráfico no rodo, por tráfico no rodo. Que isso? E aí, capoeira. É o Daniel. Daniel? Daniel? Eu não sei vocês, mas eu tô aqui, ó. É o Daniel? Aham. Aqui, ó. Não, não, não. Desce mais um pouquinho, não tem gomo? Desce mais um pouco. Eu sei quem é. Desce só pra gente ver. Não consigo ver, pronto, Max. E aí, desce mais um pouquinho. Sobe aqui na perda. Aqui é mais alto. Mas aí, ele tá num ângulo que a gente não consegue ver onde ele tá. Gente, espera pra... Subi ali num negócio ali, ó. Oh! Desce mais um pouco pra gente ver. Desce mais um pouco, deixa a gente ver. Só quem que é no helicóptero? Pedro Molles? Oiê, onde você vai? Oiê. Eu sou o Mike Molles. Alvin? O que é o Pedro Molles? Eu sou o Pedro Molles. Pedro? Pedro Molles. Não te vejo. Não, eu tô em cima aqui, ó. Ah, te vi. Oi! Oi, pessoal. As do L. Oi, gente! Ô, seu porra, abaixa aí, seu porra. Abaixa aí pra gente dar um oi. É mesmo, tem que só pular. Sim, mas é... Pera, a polícia chegou? Vai vir, porém, certeza, de BF aqui. O que é essa moto? Ai, que susto. Tá mesmo? Nossa, eles tão pegando visualzinho mesmo. Ó, a gente tem que agilizar. Gente, a gente tem que agilizar. Vambora? Calma, calma, calma. Calma, calma. Relaxa, pro meu lado, já me leu. Vou botar no teu cacete. Ele chegou aí, né? Tá chegando dois BF da polícia aqui. Vambora, vambora, vambora. É mesmo, vambora, vambora. É mesmo, vambora, vambora. Não, mas gente, vamo cair, vamo cair. O que que faz? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Que susto. Ai, 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 ai. Que isso? Fudeu, 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 fudeu. Peraí, peraí. Calma, calma. Vem. Monta, 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 monta. Ai, eu vou entrar, foda-se. Vou entrar. Põe para a queda, não sei. Filho, para a queda. Entra, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai, 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 se foda-a. Alguém foi com o carro. Não consigo! Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora.